Na manhã de hoje, cumprimos o mandado de busca e apreensão em uma loja no centro da cidade de Manaus. É um mandado de busca que faz parte de uma operação no estado de Rondônia, denominada Senhor das Armas. Fora a loja de Manaus, outras três lojas também sofreram a medida por denúncias de armazenamento e comércio ilegal de munições. A delegacia especializada em crimes organizados do estado de Rondônia investigou o caso, entrou em contato conosco e a operação foi devidamente autorizada pelo secretário de Segurança e pelo delegado-geral, de forma que hoje obtivemos êxito nesse cumprimento do mandado. Apreendendo mais de 121 mil munições que estavam armazenadas em desacordo com a legislação, porque o proprietário da loja não poderia ter mais de 20 mil munições e também por não haver até a data de hoje o registro de entrada desse material no estabelecimento. Dada essa situação, foi lavrado um auto de prisão em flagrante do infrator.